E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Mais uma questãozinha, né? Nosso objetivo de uma questão por dia do Enem até chegar o Enem. Vai ser show de bola, tá? Então, avisa aí os seus colegas. Pessoal, segue nosso canal, dá uma força. Eu não sou youtuber, não tenho pretensão de ser, tá? Apenas eu uso o meu recurso de dar aula, que eu uso na sala de aula, também no YouTube, para poder lançar para outras pessoas, inclusive também para os meus alunos. E para outros alunos que não têm acesso à aula de Química. Então, aqui, tá? Ele é totalmente aberto, totalmente grátis. O canal não cobra nada. Você pode ir também no Instagram, Gustavo B. Holanda. Lá vai ter... Você clica na bio, vai ter uma série de materiais. Você pode baixar mil questões do Enem, os décimos topos que mais querem no Enem até hoje, questões... Você vai ter fichas só de cálculo, estequiométrico. Cada assunto de Química tem uma ficha. Então, tem muita coisa bem legal para você lá, tá? Segue a gente aí, dá aquela força, porque a gente está nesse projetinho aqui de fazer essas aulas já, desde que começou essa pandemia aí. Então, vamos embora, vamos resolver nossa questão. Vê que questão legal, pessoal. Ele diz aí, ó. Também outra questão do Enem digital, né? Ele diz, a composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido, é mantido em segredo pelos seus produtores. Qual será esse refrigerante, né? Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve alguma das seguintes substâncias. Vê bem, pessoal. Primeira substância aqui, a gente tem o grupamento C-dupla OH. Isso é uma carbonila em carbono da ponta, em carbono primário. Isso é um aldeído, lembra? Carbonila ou aldoxila, já que é em carbono primário. OH é o grupamento hidroxila. Como ele está ligado diretamente a um anel aromático, isso é um fenol. Aqui eu tenho oxigênio entre carbonos, né? Isso é um grupamento éter, tá? É o grupamento éter. Opa, tá o nome setona aqui, não pode? É o grupamento éter. Na hora, que nem caldo de cana. Olha aí, ajeitou, tá? É o grupamento éter. E aqui a gente tem, ó. C-dupla OH, cuidado, tá? Isso é uma amida. 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 Aqui também, ó. C-dupla ON também é outra amida. Nitrogênio entre carbonos, isso é uma amina. E dupla N é uma imina. Hum, legal. OH em carbono normal, carbono saturado. Isso é um álcool. Aqui também é álcool, aqui, aqui e aqui, né? Aqui é um oxigênio entre carbonos, isso é um éter. E olha, olha o 4. Só é saber juntar, ó. H3PO4, que é esse ácido fosfórico. Ácido fosfórico é o ácido dos refrigerantes cola, não é? Coca-Cola, Pepsi-Cola, Barre-Cola. E aqui, ó. OH, isso aqui também é um álcool em carbono saturado. Então, pessoal, a gente aqui fez uma revisão de todas as funções. Na fenol, éter, aldeído, amida, amina e mina. Álcool que é éter e álcool de novo. E aqui o ácido inorgânico, ácido fosfórico. Aí ele pergunta, a substância presente nesse refrigerante, responsável pelo seu acentuado caráter ácido, é, logicamente, o ácido fosfórico, o número 4. Legal? Mas, pessoal, vamos aqui rapidamente fazer uma revisãozinha. Olha, se eu tiver oxigênio, oxigênio entre carbonos, esse é o grupamento éter, não é? O éter, o oxigênio é um heteroátomo. Se eu tiver OH, olha como muda, pessoal. Hidroxila em carbono saturado, isso é um álcool. Se eu tiver hidroxila ligado ao anel benzênico, isso é um fenol. Se eu tiver hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado, isso é um enol. Certo? Se eu tiver C dupla O entre carbonos, carbonila entre carbonos, isso é uma cetona. Se eu tiver carbonila na extremidade, isso é um aldeído. Se eu tiver C dupla O, OH, isso é um ácido carboxílico. Se eu tiver C dupla O, em vez de H, outros carbonos ou outro carbono, isso é um éster. Tá certo? Então, pessoal, essas são algumas das funções que a gente está revisando aqui hoje. Legal. Espero que você tenha aproveitado e tenha gostado dessas funções. Beijão, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. E aí